Market Lar é um espaço muito agradável pra você que tá aí, olha, curtindo a decoração da sua casa, né? É o momento que a gente realmente tem que se empenhar, escolher bastante. E tá aqui, é um lugar fantástico, sabe por quê? Grandes lojistas e fabricantes resolveram se reunir, falaram assim, vamos ficar forte, vamos vender móvel bastante, com preço baixo, com facilidade de pagamento. E eles toparam, fizeram desse espaço, espaço ideal pra você decorar a sua casa, gastando pouco, tá? O Market Lar tá te esperando, eu e a Jane vamos dar uma passeadinha, mostrar pra vocês como tem coisa bonita, como é fácil decorar a sua casa, gastando pouco e pagando devagarzinho. Vamos lá, presta atenção que já vem coisa boa aí pra você.